Em meu peito Arde uma paixão Existe um lugar Onde só você pode entrar E em meu coração Este lugar Sempre estará Guardado pra ti Eu não me cansarei Te persegui Nas marcas de amor Que só você Foi capaz Te deixar Tá Karena Para Eu sei que o teu amor Sempre esteve aqui Nunca me deixou Nunca me deixou Só o teu amor Foi capaz De vencer todo o mal Oh, oh, oh Com cordas de amor Você me amou E hoje eu sou livre Sou livre Oh, oh, oh Eu sei que o teu amor Sempre esteve aqui Nunca me deixou Nunca me deixou Só o teu amor Só o teu amor Eu sou livre Eu sei que o teu amor E aí